A polícia de Arassatuba tenta identificar quem são os bandidos que invadiram uma clínica de recuperação de dependentes químicos ontem à noite. As vítimas passaram por momentos de terror. A primeira pessoa a ser rendida pelos criminosos foi o auxiliar de coordenação da casa de recuperação. Sem ser identificado, ele conta que foi atender a uma pessoa que fingia pedir água no portão da entidade, quando foi surpreendido por mais três capazes, todos encapuzados. Um deles portava uma arma de fogo. Os outros estavam com um machado, um facão e um pé de cabra. Eles amarraram o funcionário e não economizaram nas ameaças. Estamos todos assustados aqui, porque a gente não sabia a reação deles. Um passou um machado na minha cabeça, pegou no piso, que chegou a tirar a lasca do piso. Então poderia ter acabado com a minha vida ou com a dos outros também. Dentro da casa de recuperação, mais quatro pessoas foram rendidas, todas pacientes da entidade. Elas foram obrigadas a ficar deitadas no chão, enquanto os bandidos roubavam diversos objetos, como celular, computador e até um carro, que era de um dos internos. Eles ainda levaram dinheiro das vítimas e um cofre da instituição com aproximadamente 4 mil reais. Foi tudo revirado aqui dentro e é difícil uma situação dessa, sabendo que a gente está aqui para se recuperar, para salvar vidas. Enquanto isso, pessoas que vêm aqui com o intuito de estragar a vida de quem quer se salvar. A entidade que trabalha na recuperação de dependentes químicos já existe há 16 anos e tem 23 internos. De acordo com o coordenador do local, a instituição já havia passado por alguns furtos, mas nunca por um assalto. Para tentar diminuir a sensação de insegurança, algumas providências serão tomadas. Estamos imaginando de ir pronto, colocar câmeras na casa, colocar uma cerca elétrica, essas coisas básicas que nós podemos tentar nos sentir mais seguros. Lógico, tudo tem o seu valor material, mas o pior é o que fica, o meu escritório todo revirado, tudo quebrado. E você lidar com essa situação no outro dia é um sentimento totalmente de impotência, de insegurança. É muito triste e é muito preocupante, sim.